Salve família, cheia da coisa, começando mais um vídeo pesado aqui no canal novo, se inscreve, deixa o like pra nós aí pra poder fortalecer aqui no canal novo, mano, não deixa de se inscrever, fazendo um favor, quero bater 200 mil inscritos ainda esse ano de 2023, aqui no canal Moleque Sonhador, espalha pra geral que os vlogs tá saindo aqui nesse canal, esse canal tá com muita visualização, mano, tá muito foda, lembrando que meu canal principal vai ser só pra música agora, inclusive também tem várias pedrada vindo aí no meu canal principal, mano, tô gravando um EP, tá ligado, vou gravar os clipes agora na semana que vem, então tem muita coisa foda pra poder vir, então se inscreve aí, deixa o moral pra nós, valeu tropa, é o seguinte, tô indo pra academia agora, nossa experimentação ali, tô indo pra academia agora, tô preparando aqui meu velho shake, tá ligado, vou ir pro tem, vou puxar aquele treino, vou sair de M2 hoje, gravei só um vídeo pro canal com a M2 ainda, não deu tempo de gravar os detalhes dela, tá muita correria, tem sido muita correria, porque vou tá fazendo meu próprio evento dia 7 de outubro, mano, então tô fazendo, mano, tem vários detalhes, várias coisas de produção, quero trazer uma experiência foda pra todo mundo que for no evento, 7 de outubro em São Paulo, Fast Line, primeira edição, não deixe de ir, se você estiver vendo esse vídeo agora, não deixe de ir no evento, mano, vai ser foda, já tá muito próximo, então divulga pra geral, eu vejo todos vocês lá dia 7 de outubro, hoje, vou puxar um treino, vou sair com a M2, quero lavar o carro, o tempo não tá tão bonito assim, ó, ó lá, o tempo tá meio nublado, tá ligado, tá meio, tá ventando pra caramba, ó, e vou tentar mostrar alguns detalhes do carro pra vocês também, o carro tem bastante upgrade, tem bastante coisa top, tem várias modificações já, mano, não consegui mostrar ainda, mas bora lá fazer esse vídeo, dar um rolê de M2, puxar aquele treino, lavar o carro, tamo junto, pra cima! Então toma, mano, nossa, mano, essa é bonita, né família, essa aqui é a braba, não tem jeito, eu achei o modelo novo da M2 muito feio, mano, não gostei, tá ligado? Vou gravar aqui o cold start, tá braba, M2 competition Ih, tem que abastecer, mano, esqueci desse detalhe E aí E aí E aí Vai passar aí com esse carro aqui de casa Onde eu tô morando aqui no Rio de Janeiro É mó luta, mano Esse carro tá muito baixo Tá foda Vou ter que levantar ele um pouquinho, mano A verdade é essa Eu vou ter que levantar ele um pouquinho Aí tô andando no limite do limite Só no cheiro de gasolina Mas voltando àquele assunto que eu tava falando pra vocês, mano Nossa, a nova M2 eu achei muito feia Engraçado quando lançou a nova A última versão da M3 Só que ela tem a grade assim, ó Quando lançou eu não tinha gostado Achei feia demais Mas a M3 eu passei a gostar dela Hoje em dia eu gosto mais dela Do que a da M3 antiga Só que a M2, mano Eu acho que não vai descer A frente eu achei que a frente não ficou tão ruim assim Mas a traseira ficou muito feia, mano Eu não sei qual que é a opinião de vocês, tá ligado? Deu ainda pra mim, não desceu Eu não sei se vai descer a nova M2 Mais um ponto positivo é que essa daqui vai valorizar, né? Pra mim essa daqui é bem mais bonita É o painel mesmo, ó Um esportivão, tá ligado? Não é aquele trenzão diferente que ficou a nova Aí, pega a visão do mar Tá agitadão Só a zona braba Aí, tá mó frio aqui, mano Tá maluco O mar tá agitadão Aí, a braba Como é que eu lavo o carro assim, mano? Vou até desanima de lavar o carro Olha isso As ondas Tá maluco Aquele velho treino Aquele velho treino de perna acontecendo Toda vez que eu vou gravar algum vlog, caio no dia de perna Impressionante Mas isso é pra vocês É que eu treino perna também O box camby tá fino, filho Mas nós treino a perna Aquele pique Como que vamos? Aquele velho treininho de perna Abrei mais um de posterior Vou fazer mais um aqui de posterior Tô gravando o treino todo não, rapaziada Tô sozinho hoje, tá ligado? E aí, gravar o treino acaba ficando mais complicado Vamos que vamos Mais um Aquele velho treino finalizado Consegui gravar só dois exercícios só Como eu falei, tô sozinho hoje É mais difícil de gravar Pô, tá ventando demais, mano Aí, mesmo com o tempo assim, ó Eu acho que eu vou lavar o carro Aqui devido marizia, né, mano? Aqui na beira do mar Então tem muita marizia Marizia pra pintura O carro em si não é muito bom, mano Aí, tropa Saindo da academia O parceiro reconheceu nós aí, ó É nóis E a Braba? A Braba O homem gosta de BMW também Tá ligado É nóis, pai Nós tava comentando aqui Da M2 nova que saiu, né, mano? O que que tu achou da nova? Tá bolado Mas essa daí não tem jeito, né, pô? Essa aí é É a marca da marca É nóis, cara Deus abençoe, ó Só força, valeu A vinha do Rio aqui Sempre me reconhece, né, mano? Rio de Janeiro, pra quem não sabe É a segunda cidade que mais me segue Nas minhas redes sociais A primeira é São Paulo Devido a quantidade de pessoas Mas Rio de Janeiro é a segunda E a terceira Acho que é Belo Horizonte Enfim, tamo aí agora, ó Ah, aqui no Rio de Janeiro É vários carretão também Olha lá GLE 63 Abraba também, hein? Não fiz nenhum vídeo dirigindo esse carro ainda, né, rapaziada? Essa luzinha que tá acesa ali, mano É devido que esse carro Ele já tem downpipe E escape também Também tem filtro Enfim, tem várias coisas Mas uma dessas coisas é o downpipe Só que esse carro Ele não tem remap Esse carro nunca foi remapeado Nem câmbio, nem motor Então O que apaga aquele Essa luz aqui É o remap Mas como esse carro não tem Então a luz fica acesa Porque foi trocado o downpipe dele, entendeu? E pra quem não sabe Pra poder fazer o remap É necessário o downpipe Então esse carro aqui Tá tudo pronto Só pra poder fazer o mapa dele Só que, mano Esse carro já é um carro muito forte Se eu não me engano Acho que são 410 cavalos Original Sem remap, mano Original sem nada 410 cavalos Mas esse carro tem filtro Tem downpipe Tem escape Tá com a suspensão também Trocada, ajustada É... Tem mola Enfim, mano Muita coisa Vários opcionais de carbono Vários opcionais de carbono Cadê o shift? Esse volante também Que não é o original Esse volante aqui Esse aqui é aquele que, ó Olha lá Muito maneiro esse volante Eu acho que esse volante Só fica bonito Na minha opinião Em BMW Entendeu? Eu já vi alguns outros carros E Ferrari também Acho que são os dois carros Que combinam com isso Tá ligado? Agora Lamborghini GTR Wolf Já são os carros Que eu não acho Que combinam muito Com esse volante aqui Que acende a luz Chegando aqui pra lavar O carro Mano, esse carro tá muito baixo Tem que tomar muito cuidado A roda saindo do chão É isso aí Vamos lavar a braba O tempinho não tá muito favorável Não, mas Mas tem que andar com o carro limpo O negócio Tem que andar com o carro limpo E desde que ela chegou aqui Eu não lavei esse carro ainda Só que esse carro lá, ó Água escorrendo Esse carro tem vitrificação Então é fácil de limpar esse carro Água escorre rapidinho, ó É, Du Carro imbonito, viu, mano Esse carro A primeira vez que eu vi ele na minha vida Eu falei, caralho Que carro doido Não tinha nem a pretensão De comprar ele Essa tá pesada, hein, paizão Tá gringa, hein, essa É, Du Caralho, muito foda, mano Configuração Traba, viu Cara do crime Pô, mano Não tinha nem a intenção De comprar esse carro Que era um carro caro, né, mano Mas tamo aí com ele hoje, ó Coincidência Loucura, né Bora secar a braba Tá lavadinha já O carro tá muito novo, mano Não tem nenhum detalhe, prova Zero Na pinça azul, ó Velho pretinho Pra ficar na risca Aí, é a minha primeira vez Vendo esse carro limpo Desde que ele chegou Eu não vi esse carro limpo Primeira vez vendo ele No brilho mesmo É agora Vou mostrar pra vocês O resultado da lavagem E esse carro no brilho, mano O carro não tem um detalhe, rapaziada O carro não tem um detalhe Pega o resultado Da braba limpa No brilho Pega o resultado Caralho Olha isso, mano Rapaziada, muito braba, mano Papo reto Esse carro eu tenho que fazer um vídeo completo pra vocês Vou tentar fazer agora Só que tá foda Eu tô sozinho hoje Mano, esse carro tá uma película Meio que fumei aqui no farol Tá com intake Como eu mostrei pra vocês Dois intake de carbono Lipo de carbono Vocês viram que tá com o volante Sai a lateral de carbono Olha lá Lipzinho de carbono Tem uma peça que chegou pra esse carro também Vou ver se eu busco essa peça hoje Que é pra parte traseira do carro Em carbono também Aqui tem um filme pretinho Que ela roda ao black, né, rapaziada É isso aí, ó Nustrink, mano Nustrink Zero, 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 zero Braba demais É isso, vambora Tenta fazer esse vídeo Lá perto de casa pra vocês E aí, mano O carro tá tão novo Tá até com o plástico da pedaleira Original Loucura Vamos comer agora Depois dos nutrientes Depois do treino É importante Mó paz, mó paz, família Tô feliz de estar no Brasil Nesse momento Nessa fase Com o carro Que, querendo ou não Esse carro também Nunca foi nem meu sonho, mano Carro, porra Caro, mano Antigamente, quando eu era moleque Olhava, né, mano Pros caras passando lá em BH Lá reduzindo as M3 Na época V8 e 92 Meu caralho Será que um dia Eu vou ter um carro desse, mano E hoje em dia Poder estar aqui Pô, dando um rolê de M2 No Rio de Janeiro Morando na Barra Mó loucura Mó loucura Quem vê hoje em dia Acho que foi sempre assim, né, mano Se alguém me deu alguma coisa Mas Faz parte Faz parte A Bona tá ali, ó Vou jantar agora aí Com aquela vista Acabou que eu nem consegui Gravar mais cedo pra vocês Detalhes do carro Lá veio o carro E assim que eu cheguei no prédio, mano Começou a chover, rapaziada Já entrei com ele pra garagem Rapidão Pra não molhar o carro Pra não sujar Olha como é que tá o brilho Ela veio até com a capa de proteção Só que eu vou colocar a capa Quando eu for viajar Vou pra São Paulo Nos próximos dias aí Vou deixar ela com a capa E vocês devem estar se perguntando O que é isso aqui na minha mão, né Olha lá Tem uma peça aqui na minha mão M2 Difuser Mais uma maldadezinha pra nave Aí é fora, né O dinheiro Só indo pro carro, mano Dinheiro pro carro E peça, mano Cabrão de comprar o carro Já comprou outra peça pro carro Nós que gostamos de carro Não tem jeito Pô, mas essa nave A bichão tá jogada, hein De bandido Olha lá Tá bonita, hein, Fê Tá mesmo? Caralho Dá um salve, Pokis Dá um salve pro vlog Que ele pica Tá também na pista, né É segredo Olha aí que ele pique tudo Agustin Carrara Pois é, mano Agustin Carrara tá na pista aí, tropa Olha o cara na mel, hein Que loucura Tropa, pega a visão, mano Vou apresentar pra vocês aqui A nave do Pipoquês Agustin Nosso monstro A gente quer encher o Agustin de som, mano Se alguém tiver vendo esse vídeo agora aí Quiser fazer algum projeto com nós Pessoal de Brasília aí Ou Goiânia, entendeu? A gente quer mandar o carro pra aí Pra encher ele de som Ano que vem, carnaval Nós quer tá com o carro lotado de som Agustin Entendeu? Acabou que hoje ficou tarde, mano A gente ficou numa correria Pesada de ensaio de show Falei, Pipoquês Foi mesmo Não ocorre, mas nós tamo aí Nós tamo aí no motor Ensayamos Queria fazer um vídeo, mano Mostrando todos os detalhes da M2 Tá ligado? Mostrando o intake Mostrando, tipo assim Abrindo o capô Falando um pouco do carro, né, mano Questão que o carro já tem de upgrade De downpipe A gente nem falou muito do carro ainda, né Nem deu tempo de fazer isso ainda, mano Nem deu tempo ainda Mostra mais o carro Que o carro é nada Tá porreto É que nós queriam Que na verdade Eu queria fazer de dia, né, mano E ontem acabou que nós não ficou juntos Fui lá Fui treinar Foi aquela correria também toda E hoje Durante a correria Acabou não Conseguimos fazer esse vídeo ainda, troca Mas acaba que eu também Eu também tô saindo toda hora com o carro, né, Fê? Que tá muito baixo Tá muito baixo, mano Onde nós passa Toda hora que passa ali no... É que no Rio é foda Muito quebra-mola, né Muito quebra-mola E toda hora que nós passa na entrada da garagem ali Como é que passa? Passa aí aquela luta, pai É fiozinho de cabelo Nossa Passa aí Ela raspa um pouquinho Toda hora de sair ali Então eu tô esperando a suspensão A parte de trás, mano Tá faltando tipo uma peça da suspensão ali Que é regulável Só que o antigo dono Como ele tava usando ela pregada no chão ali Máximo que dá Ele tirou a sua parte Só que tá vindo pra mim essa parte Tá vindo lá de Goiânia Breve, breve Eu vou levantar um pouquinho Vai ser necessário Pelo menos aqui onde eu tô morando agora Vai ser necessário Porque, mano Toda hora ali raspa Então nem tô saindo muito com o carro Mas tem outro carro aí chegando, né, Pouques? Fala aí Outra novidade? É, tem um carro aí pra... Tem um negócio pra vocês aí, ó Aguarde o próximo capítulo Tem um outro carro que eu comprei Já comprei, rapaziada Eu fiz duas ações até hoje Esse próximo carro que eu comprei Vai ser um carro que eu vou montar Mas é um carro que vai ser de vocês As duas ações que eu fiz até hoje A rapaziada preferiu o dinheiro E nesse carro eu tô pensando em fazer a ação Só o carro, mano Quem ganhar vai ganhar o carro Entendeu? Comenta aqui o que vocês acham disso aqui Nos comentários aqui É um carro foda O carro tá lá em São Paulo Já comprei, já tá pago Vou descer em breve agora Pra poder encontrar esse carro E terminar de resolver as coisas Dessa última semana agora do evento Nos últimos dias, né? Quando esse vídeo sair Já vão ser os últimos dias Então, mano, garante seu ingresso Não dá mole Que o evento vai ser foda Só avisão, mano Nós estamos ansiosos Estamos ansiosos pra esse evento Faltando as horas do momento Tá sendo uma correria, rapaziada Mas vai valer a pena Não pede o evento Por quê, mano? Não sei quando vai ter outra Em São Paulo, mano Quando vocês vão ter a oportunidade De ver o Fenix 2.0 Pessoalmente aí de novo Então, mano Encosta no evento De coração Que me acompanha De ruga pra todo mundo E é isso Pega a visão Ah, chegou Alô? Vamos só dar um spoiler Que eu ia abrir nesse vídeo, irmão Mas tu acha que eu vou fazer um vídeo Já que nós vai viajar Nós não mais estar lá por agora Deixa na curiosidade Pra rapaziada ver Vamos só dar só um spoiler Tem que ser o lado de lá Tem que ser esse lado aqui, ó Esse lado aqui, ó Só um spoiler Tu é doido, homem Homem, tu é doido É fibra de carbono, homem Homem do céu Vai ser Não, vocês estão vendo aqui, né M12 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 Vá lá, rapaziada A M2 da nova Versus a outra M2 Qual que vocês preferem? Olha lá 62 mil Oxe, versus 83 mil? Agora vai tomar Mas como foi? Ela tomou Uai, derrou as trocas de marcha, mano Vá lá, Mr. Shifton Vá lá Mr. Shifton Ah, não meia tocada não Que isso A M3 quando saiu Eu detestei Mas eu passei a gostar muito A M2 Não sei se vai ser assim Entendeu? Tá difícil eu começar A gostar dela A frente eu acho que É menos mal, entendeu? Mas, mano Eu tô gostando muito Da que eu peguei, mano De verdade Nossa, mano Que carro brabo, mano A F87, né? Tô me apegando Tô me apegando muito com esse carro Ele me lembra muito a 1M A M2 Me lembra muito Meio que a plataforma da 1M Assim, eu acho que Não sei se é uma continuidade Os entendedores de BMW Deixa aqui nos comentários Era um carro que, mano Era De longe assim Um sonho, né, mano Um sonho muito distante Assim, era a BMW 1M Vi poucas vezes na minha vida Esse carro pessoalmente Em BH Já vi algumas E a M2 Eu acho que é tipo um Um carro que veio depois É um carro mais novo Mas como se fosse Na versão da 1M Um carro cupê Duas portas Tem algumas unidades manuais Carro que eu tô gostando Demais dele Mas é isso aí, mano Logo que eu peguei o carro Já lançaram a nova Aí eu falei Caralho, que loucura Isso aqui E quando eu fui ver Eu achei muito estranho Essa é a estética dela Eu achei um carro Muito diferente Aqui é o interior dela Tá vendo? Eu acho que o interior dela Claro, é um carro novo E tudo mais Olha lá Isso aqui é manual Painelzão assim Grandão e tal É bonito O volante não me agradou muito Eu sou muito mais O volante da que eu tenho E o painel da que eu tenho Eu acho mais esportivo Acho um carro mais esportivo Acho que é um carro que Ele vai marcar uma geração Nas BMW Com certeza a M2 Vai marcar uma geração No futuro aí Eu acho que vai ser um carro Que vai ficar bem raro Minha tropa Sem mais delongas Não vou estender mais muito Esse vídeo por aqui Valeu, mano? Se inscreve no canal Deixa o likeão pesado Vão pra cima Esse foi um vídeo Pique os vídeos das antigas Um vídeo um pouco mais Do meu dia a dia Da correria E mais pra poder falar Pra vocês também Dos últimos dias do evento Só que eu já bati bastante Na tecla Então, mano Colem dia 7 de outubro Tá cada vez mais próximo Segue o Instagram do evento Valeu Liga na descrição Cupom de desconto 30% Pra você poder garantir Vai estar aparecendo aqui Gigante 30% de desconto Garante seu ingresso Valeu, rapaziada Breve, breve Vai estar vindo Vários conteúdos aí Com a M2 Vários conteúdos Com o GTR Depois que acabar o evento Também Vou dar um pulo Lá em Londrina Pra poder gravar Com o Renato Garcia Um parceiro das antigas Tem muitos anos já Que eu não vejo ele Mas é um mano Que tá junto aí Que era o nonão Faz parte da nossa caminhada Também Deixa nos comentários A opinião de vocês aí M2 F87 Ou M2 da nova Qual vocês preferiram O que vocês estão achando Da nova M2 Vamos ver se mais pra frente Eu consigo gravar Com a M2 da nova também E é isso Tem muita coisa vindo aí Muita gente tava comentando Comigo também Que tá sentindo aquela vibe Das antigas Que a M2 Tá fazendo lembrar Daquela M3 Que eu tinha nos EUA No começo do canal Para pra pensar Que loucura né mano Muito doido isso mesmo Acho que eu tô sentindo Essa vibe também Das antigas Uma vibe que tá muito boa Aqui no canal novo Então é isso Valeu Tamo junto Com todos vocês Valeu Tchau 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 Tchau